Já foi, bai Já configurou? Já Já comecei também Tá bom, vocês vão brigar agora? Eu vou jogar só pra jogar com ele Eita Obrigado Configurador aí, viado Já segurei O meu já tá online, já tá ao vivo Já tá online Já tá online Olha, foda-se Vou mandar lá no do escola O link Porra, eu tô viajando, né? Não é só tu não Geral Não deu no geral, né? Vou botar um link aqui Pra não ficar chato Vou só configurar aqui Olha só o YouTube, Google Galera Olha só A mensagem Eu tô viajando Eu tô viajando Eita É Eita Eita Eu tô viajando NÃO E NÃO MINTA MAIS PASHA QUALIDADE O ME EFEITO DE JOGO o nível um o o o o o Eita, essa atualização é pra monstro, viado. Uau, eu só quero ver o que é que ele mora. O Evan, é, novos personagens. Eu não posso falar, é que não tem lives romidas. Tem um que ver novos personagens. Tá bem. Oh, ainda não tá, não tá, os personagens não estão nem vindo pra cair. Eu vou, ainda, ainda não tá. Eu vou, ainda não tá, eu vou, ainda não tá. Eu vou começar a voltar um negócio aí. Eita. Não, vou fazer lives não. Que isso? Meu PC morre. Fazer não. Já tô fazendo, viu? Eu vou fazer não, meu PC morre. Vou nada. Eu vou morrer fora Não faz nada essa porra Nem que você ta morrendo Eu vou comprar um processado da i5 da 9400 Caralho 1000 reais 1325 Agora valeu um i5 Sexta de geração Sexta de geração Sexta de geração Sexta de geração Ai 7 pouca Muita não Só tem 10 guinta E ai 9 E ai 9 20 mil E ai 9 20 mil reais A melhor O melhor processador É a i9 9900 10KF Caralho Essa Oh eu vou evoluir Eu vou transformar dinheiro Eu já ta evoluído O negócio aqui Tem o que? Eu to com 3 farms Tá evoluído já? Tá Tá E ai E ai E ai E ai O que você vai Eu vou Mas não vai poder jogar outra não Dá pra mim um história o rapaz história o rapaz é o gozo está aí e quer tirar o alto o alto tipo eu vou tirar o alto o galo de cima e pra pular automático tirei 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 pra pular a zoeira automática para nós ir mais longe para nós ir mais longe eu vou ver teu canal o que é aqui como é que apagou a live do canal da configuração num painel num clica não num bota não num clica não véi fodeu véi num clica onde porra num pula não aperta nas configurações e desativa o salto automático fodeu tudo já boguei já estava ligado já já tem tempo já tira já tirei porra fodeu tudo já e esse ataque fixe é os efeitos ah já estava já já estava já já estava já pô já estava doido a próxima onda não 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 pula não não pula não por que bora esperar bora esperar bora esperar para não perder por ah entendi eu não perdi a monetização e eu tenho 13 horas só o quê oi e quatro mil horas eu tenho três ó e aí o dia oi e aí tá olha o pai mano como é que afaga meu deus É privado Expluí aqui Pronto Ei Tem personagem bom aqui pra botar pra cá? Como assim? Olha o tanto de bichinho que vem aí atrás Calma, calma, calma Meus personagens atacam aí Aqui, meu personagens tá atacando aqui, ó No Sasuke Calma, que é pra nós formar a Daniel, calma Não tem nem como é que vá, porque Não tem nem como é que vá, porque você não tem que mais Calma, calma, calma. Pronto. Vem, vem. Tarcísio, Tarcísio! Eu vou encher tua cara de mudo! Não! Descanto. eu falei não é porque eu ia falar não como se tivesse brincando essas perguntas é a besta dubulou viado meu Deus não eu te esquipe eu ativei bora logo porque senão vai demorar demais é o que? não agora não não pô deixar não pô porque é melhor pra farmar é não pô porque tem que juntar os personagens pra farmar se não juntar não vai farmar então deixa eu ir deixa eu ir sem nem onde vai tô com 3 bichos no máximo já eu não vou pra escola mesmo então tô de boa foi tudo oi tá vendo faz um tanto de bicho quanto mais bicho melhor pra farmar desativam desativam agora quando os aéreos vem eu tô ligado que é nossa derrota ou não eu tô com um personagem no máximo tem que ter rede pra caralho desativam desativam oi PLV oi eu oi 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 olha vai dar não oi vai dar não oh oi eu eu já tenho desativado já sem autosquip não adianta de nada não ah não não ia dar não o papel dele mas precisa de do meu amigo velho do cid e ele vinha aqui na pele é isso pai gg eu vou puxar ele agora já estou aqui quem desceu não deixei nada deixei mesmo nada não 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 Eu não sou nem meu amigo, mas vindo junto. Eu não sou nem meu amigo, mas vindo junto. Eu vou ficar meia hora aqui coletando porra de mim. Caralho. Tu vai, tu vai, defense? É, story? Isso eu não acho. Vai ai. Tá em qual fase? Segura. Não dá tempo de infinit mais não. Tô ligado. Agora o jeito pra mim é esperar. Tô pegando as gemas. Eu também. Acho que eu vou no segundo mundo trocar as gemas por... Homem. Puxa. Puxa esmeralda. Ó o cara. Fala ai. Fala ai porque. Ó aqui o cara comentando e sei nem o que ele ta falando. O que ele ta falando. Ah tô no terceiro pô já. Eu passei bom, eu passei, eu passei, eu vou quitar, vou quitar, eu quitei, eu quitei, eu to remoto, eu quitei, eu quitei, eu quitei é, eu quitei, eu quitei, eu quitei O que tu tirou e eu não enxerguei, oh meu Deus, tu não já falou naquele dia, pô, eu não falei que eu fiquei, oh meu, o cara ainda tá comentando aquele bagulho lá do critério do servidor Quem é? Esse daí é aquele cachorro louco lá? É, é o Júlio e Alex aí, pô Tô terminando de coletar essa porra aqui Vem, pô, vem, vem, pode me perder nem, não é? Eu tô ganhando 25 Pera, pera, deixa eu só terminar de coletar rápido, não tá acabando Porque se eu deixava a próxima atualização pra eu coletar, eu posso perder, tá ligado? Eu tô ganhando 25 gemas agora Eu vou do livro Porra, de amigo, rapaz É o que? Ah, porra, vai esperando Ah, quer jogar mais nós? Ah, tu não tá na fase não, dito Eu tô tomando a porra do, do bagulho, velho Tá acabando não, tu tá doida? Não é rápido assim não, deixa eu botar o Uru aqui Bora, velho Eu tô esperando o bolinho, manda ele fazer só Depois eu coloco Não consegue não, acho, deixa eu ver, espera também Não é o Uru, não é o Uru, não é o Uru, não é o Uru Não é o Uru no gosto Bota o mapa Não é o Uru Bom 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 bom, né, é o Uru Meu Deus, você está de pé burro demais, velho Eu entrei Parar isso, Felício. Morre Felício. É, não consegue não. Não pode não. Não mandei nenhuma só. Tu tem que ir na tua história, vai história. Tu tem que ir solo. É, não, meu pai. Quase, eu também. Quê? Quase me deu sem tempo. Ô, 30. Ô, parede. Ei, não mandou o rango? Já é 10 horas. Ah, falta vinho daí, viu? É, é o tempo que nós termina aqui. É, não manda o rango. A de boas daqui é fácil. Olha o que eu falo, papai. Porra, não trava não, miséria. Não. Não. Bora ver o que eu não achei. Agora vai ser tão real aí pra jogar nessa porra aí também. Poxa que, caralho. Fila da puta, eu vim pra ir pra casa jogar nesse caralho, velho. Quem? Pode jogar aqui no tecladinho, no mouse. Ele não tá na mesma fase que nós, tá? Daí ele tem que chegar. Entendeu? Pra não jogar com nós. Ah, ele não tá jogando. É, bicho grande. Bicho grande. Bora, bicho. Ela tá lá com a bico. Eu não tenho dinheiro, porra. Não tô dizendo que não é o bico. É um arqueiro, é um arqueiro, é um arqueiro É um arqueiro, é um arqueiro verde É um arqueiro, 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 é Ai, caralho, eita, eu já volto, viu, já volto, viu, já volto, viu, rapidão. Hum, hum, hum. Não, não, não Não, não Fala! O que é isso? Oh! Oh, ovo! Oh! 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 O que é isso? Eu vou me lembrar e e eu vou ficar com a sua mão. Aí eu vou colocar em uma mão. Pelo menos 30 mil anos a gente esteve a fazer. Onde eu vou ficar com a mão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Inscreva-se. O que é bem? É o que é filho Eita Ai meu coração O que é faria? O que é isso? E aí O que é o chão? P $%&$&%$ ? R$%&%$ R$%$ . 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 Já acabou, meu amor. Vamos lá. 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 Não dá tempo não. Não dá mais. Já não, porra. 7 minutos só. Deixa eu ver a live aqui, cara. Tipo, eu vou até aqui rádio. E aí. Eu aborço, eu vou até aqui. Eu vou até aqui. Não é? Não é? Não é? Tem que ter uma boa etapa. Será que é solo? Solo 2 Se meu bico durece mais voluídeo Challenge 1 Rádio 3, não Não Olha, olha, olha esse bug já, na cabeça Não Level Level 45, tu pode triar o 3 Level Level 35, tu pode triar o 3 Level 2 Level 25, tu pode triar o 2 Level 25, tu pode triar o 1 Level 25, tu pode triar o 2 Level 25, tu pode triar o 1 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 boa o personagem eu vou lá eu posso ir ao qual teria trompa de rádio ainda não só pode até criar dois gol eu tô com música de gênero o alba 4 minutos olha ele eu tô fazendo um barulho não tô vendo não tava bem lá porque o cara Não, 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 não. Não está aí, pô. Toma, é. Pessoal, eu não estava no Twitter. O que é isso? O que é isso? O que é isso? e aí e aí e aí e só vem com a dada quando dá nessa coisa específico da Sete mil e duzentos? É, Carvinho? É, meu. Caralho. Ele é bom, velho, é porque é, porque tá leve eu gosto, hein, não? Ô, velho, eu queria ter pegado o Madara, viu? O Madara era bom, viu? O Madara era bom, viu? Adem, vai atualizar, não? Tô vendo. Ainda não. Era aí na loja. Vou pro segundo mundo. Não ia atualizar, viu? Pelo visto já vai atualizar. Ah, velho, pra uma hora é que não, porque eu não vou perder a porra do tempo. Depois que acabar a torre, depois que acabou, pelo meu Deus. Vai, tá ligado. Vou pegar ele. Não atualizou. O Madara não tá hoje. Também não é na hora, não é na hora também, não. Calma. Eles vão dar o horário, o bagulho é 14. E tu tá no Discord dele que o atualizar é? Tô. Não, não sei. Ele não falou que ia dar o Jai? Não falaram? Falou não, pô. É no Twitter. Então. Eu não sei o Twitter. Eu acho que eu adoro Jai. Calma, velho. Calma, velho. Não é na hora também, não. Vamos lá, eu. Eu não этому falou, né? Pamela... Eu sinto no PayPal. Duolinho. É que euelei. Eu biblioteca. Durante essa zezinha." Agora nós vamos ter euательíssimo. Demolou. Um 했는데 publicação. Peguei dois Peguei dois, cinco estrelas de uma vez Meu Deus, não De primeira Essa sorte eu não voltei nunca mais Vou ter certeza Essa sorte eu nunca mais voltei Nunca, nunca, nunca Olha a tropa de picos, olha a tropa de picos Olha a tropa de picos Meu amiguinho Pegou dois, o mais raro Agora não quer pular Pedro, Pedro Porra, velho Menino, velho Esse menino da vitória não sabe nem falar baixo Eu que vou matar Ei, moço, cala a boca Porra Deixa eu ver Relax Ué Cadê o Levi, velho? Cadê o Levi, cadê o Levi? Cadê o Levi 5? Só tem mais do Alfa Preciso de oito Não, parece que eu acho que você é bonita Ele tem que ir pra casa Não, 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 não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Fazer Cadê o Levi Deu? Tô esperando um free bait Três Acabou Aê, acabei Eu quero pegar esse bicho aqui, velho Você vai pegar oito Mas eu vou ficar um pouco de salto diferente, entendeu? Eu vou gastar meu money todo, velho Fica que parou Dois É, quatro, cinco Tô com cinco Acabei Acabei, acabei Oito Seis Mata-janão, velho Eu vou pegar Oitário cheio Porra Vou comprar mais Ah, eu já tenho o máximo Olha o joguinho 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 Caraca Caralho 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 a bunda, então. Tu já tá level 50? É sério, velho, para que tu causa ruim? Não. Pô, 40 e 50. Eu tô mal de história aqui ó, bora tu vai? Eu tô no segundo mundo, tô esperando o update. Eu não vou nem esperar. Eu vou. Não tem nada para fazer. Eu tenho. Foda-se. Caralho. Eu não. O mousepad é 200 reais. Aqui eu quero porra de mousepad. Eu tenho um papelão pad. Aumento essa porra. Não gosto mais desse jogo. Sai com Deus. O qual? RPG Simulator. Ah, o jogo tá ruim. Tá. Perdeu a graça. É só não ir pra caralho, eu coloquei. Não entrava não, porra. O que é o cara que faz isso? Sei lá, eu não conheço não. Mas vale um pouco. Quem eu? Eu não. Eu podia dar valendo, meu PC quase explode. Falta dois. Um, dois. Jesus. Falta quantos? 30. Não, vou não. Preciso em modo história, pá. Preciso pegar esse e esse. Caralho. Olha isso, velho. Você vira aqui? Lá, vira de novo. Pronto, de boa. Ninguém viu nada. É isso. Quem? Eu vou dizer, é fresco, mas. Uxhh. É fresco ou d'o caralho. É, eu vou ser mais doente e alívio. Aí tu vai ficar muito do teu rabo. Não? É? Você vira aqui? Vira pra aqui, clap, lapada de lag, vira de novo, pronto, tá de boa Eita avião Eu vou explorar o mod de... Um anão? Tô em dúvida aqui Ah, tá com taita Eu não tô lá embaixo Eu tô lá É no terceiro... É no terceiro É no terceiro Não sei Não... Não... Eu vou ter que girar Caralho, vou ter que voltar lá Gastar minhas gemas tudo, girando Ai, se arrombar, foda-se Vou ter que ir pra me avançar mesmo Beleza, mais humilde que eu vou fazer da hoje Eu vou fazer uma surpresa com meu primo, meu pão Eu vou fazer uma surpresa com meu primo, meu pão Eu vou fazer uma surpresa com meu primo, meu pai Ah, no meu... Oh, v... Tu tá agindo, vindo, 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 vindo É doce Eu te fiz o quê, mato? É de junho, eu vou te apagar Que eu vou fazer um de férias Eu tô fazendo de férias Qual é a meta? Não vou atuajar não Quem sabe Tami, calma meu filho Calma Tami, tem que ter calma E eu vou troll Tomado Cada um com os seus problemas Vai rodar o que Tami? Ei Tami, que coisa que vai rodar a bolsinha Tami Ele é dano É, igual ao pai dele Caralho, falei do pai do cara Caralho 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 Ah, eu reiniciar o jogo Caralho 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 os bailes que cantar a minha amiga mas eu não quero você pode ficar de canto da música de dia para ver alguma poragem aposentando com a dona foi um bolete meu namorado me repisar na manhã para ganhar o meu telefone a louca o chefe deus é o meu dia ele é me ananou todos os falsos eu tô com a condição é o que é meu se despeçou lá ali O que é? e eu tenho que ver com você e cada um com seus problemas e olha eu vou no meu dúvida gostava embora agora não sei lá espera que eu tô vendo um bagulho aqui é uma dona não tá uma coisa boa não é 14 minutos de delay mas não tá se o mardão tivesse um eu falarei que não iria atualizar não mas o jogo caiu naquela hora porque tava divulgado aí eles choraram vamos mandar a rede desse carpeta eles choraram, não há atuação quem? na hora que o jogo caiu ei doido ele foi naquela ontem doido porque pensaram que ia ser atualização que eles falaram que iria atualizar hoje rapariga vai atualizar deixa eu te dar um deus não que to alain então os caras que falaram aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí tá atualizando o sér tegen e aí e aí e vai mais vezes O server em geral tá caindo. Olha lá um monte de cara falando que o server tá caindo. Ai meu pau. Tá caindo mesmo meu pau. Meu pau cai. Cai levando. O meu não deu não. O meu também não. Eita! Tá vindo deu bom. Fruite tá ó. 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 Coisa boa é. Coisa boa é. Se o Madaff ficar 1 também aí. Se o Madaff ficar 1, eu tô ali. Meu jogo deu chute down e todo mundo tá dando chute down. O meu também não deu não. O meu também não deu não velho. O meu tá olhando aqui. Eu tô olhando aí futuro. Eita o meu deu chute down. O meu deu chute down. O meu deu chute down. O meu deu não. O meu deu. É só esquecido. O que é que é aqui né. Acabou. O que é foda? Oh coitado de mim velho. Meu Deus. Coitado de eu. Tô esquecido, coitado Mas eu tô aqui, formando Salve, tá bom, hein? Só de boa, sim Só de boa Salve, salve Salve, LF Opa, posso jogar com o outro? Pode, mano, entra aí, mano Cadê o link do servidor, Gustavo? Meu Deus, o Falker, aliás Quem foi que escreveu, eu não vi, velho Eu não vi, eu não vi quem foi que escreveu A Lá, 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 Lá Ninguém disse, eu não vi como, velho Que foi o que que foi? Que foi dessa treta ai? Que treta? A treta dos caras no comentário lá. Aonde? No Youtube, porra. No meu canal lá, porra. Deixa eu ver. Onde é? Como é que eu fico pra mim? Salve, ta bom aí, salve. Opa, posso jogar. Eu vou falar pra... Ó o link ai ó. Desculpa pela treta. WTF? Que treta. Que treta ai? Eu terminei com meu bando. Foi calculado. Lá ele. Lá ele meu pivete. A hashtag tava em dois roblox. E eu como sua vó. Caralho. E eu com caralho. Altas pretas doidão. Com medo de vó ai. É. Com medo de coroa ai, porra. ó. Com medo de coroa ai, porra. Com medo de coroa ai. Com medo de coroa ai. E aí, eu me deu de coradão a ver. E aí, lá ele me deu de coradão a ver. Eu vou mostrar esquecido é mesmo Já ouviu que eu tenho outro canal? Quantos anos você tem? Olha lá no chat lá o cara falando lá Não é comigo não, ele perguntou o Shink Tu perguntou a mim ou o Shink? Eu tenho 10 Tem 10 em cada cabeça Eu vou na fase dos gigantes É nessa fase Porra Mamãe não quero dar um grito Mas se tu gritar eu te... Tá vindo Ah Oi Olha lá o cara fica com a boca aqui Fala Olha Fala Acabala Acabala Ó o cabala Acabala onde filho da Pé? Flávia Proence God Oi Flávia Quanto anos você tem 24? Eu tenho 24 Acertei Sabia Sabia o que? Cala a boca Pra fazer como sabia Eu sou um gênio da realidade virtual É não Pedro? Pensa que ele tava em um AFS Tô com espinha na boca Tô com espinha na boca Tô lolizinho é foda Eu vou... Eu vou infinito, tu vai? Eu tô... Story Eu vou só Triste Ele é... Ele é sad boy Ele é sad boy Não, eu vou só Melhor só do que... Mal acompanhada Já É a beleza Pô, tranquilo Você não gosta de tirar onda? É todo mundo Por que? Por que é assim mano? Tira onda 50 então, filha da puta Quer saber mais? Arrasta Arrasta pra cima Arrasta pra cima Arrasta Faz 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 Segui Faz 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 蛇 ath Que porra é essa daí, porra? É o que, cara? Eu não sei nem o que é branzinho, mano. Que branzinho? Eita porra. Que branzinho? Eita porra. Vamos ver o que é branzinho. Alô, posso andar? É o que? Aqui? 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 Aqui! Já me entra! Aqui? Aqui! Aqui? Cato, é nada, eu peito! Não vai dar vírus, porra de verus. Porra de vírus. Porra de vírus. Porra de vírus. Covid-19? Calma calma Caralho caralho E aí 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 Aquela morrida tá tudo na frente Tá freio Vai E aí 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 Deu? Eu vou te, vou te. Tá doente. Que que tu. Tchau, tá vindo, bora. Tchau. Tchau, amor. Tchau, Leandro. Valeu, amor. Cadê o seu condado? Sim. Eu vou dizer o que é você e eu não o do mais não, viu? É pra ela que é me quebrando o pau. Sim. E você sai daí e eu me dou o fio, na cabeça. Vai com a cabeça, vai. Ah tá vindo, boa live Tá em que posse Tavi? Eu tô na infinita Ei carai, não vai atualizar 11 horas Galera, atualização 11 horas Ah tá vindo porra, aqui tá colocado 10 horas nos Estados Unidos, atualização 15 horas Oh meu, daqui é uma hora a mais Daqui é uma hora a menos Uma hora a menos Meio Meu, irmão... Eu não concordo com uma choranga Eu não… ばい, alguém eu me , eu não A gente tem que me fazer com o estes. A nenhuma tem que me fazer isso Eu não doux nós Eu não doux, ento a coisa Eu não sei se vendo que eu não me lembre Se escra-se do nada do nada cara do nada cara eu não conhecia o Gustavo não do nada velho se tu for na cine é de tá pro sete pô ai é foda o Gustavo não é foda essa é nova eu fiquei deprecionado aqui depre... como foi a história? como é a história como é a história como é a história como é a história deprecionado depre... oh viado tua mãe quando eu tava na cama com ela não me chamou assim não doido ai Gustavo gostei tu bota com foda não pera ai pô já to pensando alto demais não pera ai pera ai porra Gustavo bota demais o seu boba o seu boba o boba de quem? da tua mãe? da tua oi bora parar dessas conversas erradas ai da tua bora parar dessas conversas vou botar um um frente aqui o chefe agora o chefe come o que? 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 eae! 1 hora de ligar! pronto! parou! parou! amanhã você joga! amanhã você joga! amanhã mais tarde você vai estar aqui mais tarde? então mais tarde você joga! E aí E aí E aí E ninguém vai deixar lá o avião o namoro eu tenho um menino de violação namorar contigo mas não vai jogar não ninguém vai jogar mais não eu não acho que tem feito a menina com pedro ele também gosta não O nome do dono daqui da casa é como, velho? Se eu der, se eu der. Eu como. Se eu como. Eu como mesmo. Ei, ninguém vai jogar mais não, velho. Mais tarde, mais tarde, mais tarde. Mais tarde, outro dia. Outro dia da semana. Ei, não tem minha vó, não. Poxa. Ei, não. É pra ser que ela cuida. Gente, vai ser. Ei, doido. Ei, doido. Ei, doido. Fala. Ei, ó. Vai atualizar às 11 horas, em ponto. Uhum. Ah, porra. Ah, porra. Você é fraco, doido. Você é fraco, doido. Ah, me prende, me prende, me prende. Não, me prende. Não, aqui, porque se eu botar pra trás vai quebrar meus braços. Vem, me prende, vai. Ah, me prende. É verdade, Bento. Bento, me solta, Bento. Não, mas. É Bento. Faz o trabalho, Bento. Bento não então. Um quê? Yeah, né, Bento. Eu, ele não gaat de mim em mão. Você, eu, não bota ela não. Bento que bate jamais, também. Iiu, bento. Calentinho dele. Certo, não me fazia. E eu", bilhão, viu? Calentinho dele, viu? Calentinho, viu? Calentinho dele, pode. Calentinho dele. Calentinho dele, vai, high pot. T�ento dele, né? Certo, olha. Calentinho. Ah, Beto, eu tô conseguindo, Beto. Beto, eu tô conseguindo. Eu deixo a tracada aqui. Já tenho medo, já tenho medo. Renato, o que tu queres? É. Mano... Não. Eu sou pequeno, eu sou filhaça. Caralho, que joada do caralho, velho. Tu vai jogar. Tô jogando dois. Tu vai jogar, Beto. Tô jogando dois. Tô jogando dois. Tô jogando dois. Tô jogando dois. eu tô fazendo story mode viagem para eu pegar o levi film vi por ti ela protege o ok o lately tal está vendo a mucona mud Colombia a pessoa Não dá muita pessoa mesmo Dá normal, tá mesmo É o que? Mesma coisa Mesma coisa é onde? Mesma coisa é Mesma coisa é o viajar Eu falei nada filmado aqui agora Mas beleza, não fiz Oh, velho Ali tem três, vou botar mais três lá atrás Mano, só sei de uma coisa Eu vou ser o primeiro a fazer esse Eric Sem brincadeira nenhuma A gente vai com a bola, velho Tá brigado, velho Tá brigado, velho É, velho, tu é fraco, velho Vem aqui, vem Peraí, tô indo Deixa eu pegar a B de porra E aí E aí E aí E aí caralho 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 O mundo no clube, de novo, passou a tiro, o moleque ali o Avin, se 2 mais 2 é igual a 4, quanto é 5 vezes 5? 25. Não, pera, eu falei errado. Quanto é 5 vezes 4,9? Aí você vai ter que contar no dedo comigo, conta aí no dedo. Ah? Eu vou estar falando conta a cincha inteira, ai ai, eu vou mesmo. Quanto é pô, não falei? 5 vezes 4, ó, 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 ó. 5 vezes 4, 5 vezes 4, 20. 9 vezes 4, 32. Quarenta e dois. Quarenta e quatro. Quarenta e quatro. Quanto é? Quarenta e quatro. Vai, tem que não. Quarenta e quatro. Então é 24,4. Sim. Albert Einstein é você? Não, é porque a matemática é assim. 5. Mas o que? Continue aí. Já peguei até o caderno. 5. 5. 5. 7. 7. Você nunca veio aí estudando, Dodo. Eu nem estudo. 7. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 12. 12. 11. 12. 13. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 16. Travou tudo que agora... Vou bater no bento e dervou a... Vou a bater no bento e dervou a... O que é isso? O que é isso? Vai, vai! Viva! 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 Vídeo Eu tenho certeza Fale. O que é isso? ah ah o o o o o o E aí 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 vai 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 com o meu irmão O cara da porra é essa, meu irmão? É, Gustavo. Carvinho! Peraí, dá sinfone, peraí. Carvinho! Carvinho! Bora, vou jogar porra. Meu Deus. Jogar o que? Boa infinita. Para que leve? Trinta e sete. Então o bagulho é isso, cara. Boa infinita. É de extremo, para o par rápido. Ele tem os pés, pô. Ele está em suas pés, pô. Ele tá em suas pés, pô. Ele é evoluí, ó. Bora, 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 bora! Ó, eu vou ter que evoluir o bígol. Como é que eu vou pegar o do bígol, hein? Como assim? Onde é que eu pego o do bígol? Onde é que eu pego o do bígol? Eu não cheguei Bora, cara Bora, peregras Só tô colocando os personagens Caralhos Vamos ficar na hora de fora Peregras, tô colocando Um personagem É, mano, achei esse Pronto, achei O que? Achei um personagem Quero Quero cabelo, posso formar? Pode Vou formar então Eu quero que Vou comprar a Orbe, peraí Pode Comprar a Orbe do Kira Mas já vai atualizado É mesmo, é mesmo É mesmo Já vai atualizado Eu vou Eu vou modo história Eu vou modo história Vem logo, vem logo Modo história Já tô aqui Bora, bora, bora Bora, bora Bora Minha live Obrigado, saski É isso, saski Vai atualizado Vai atualizado Tem nada não Poxa É gostoso É bebê Saski É o Tihra É o Tihra É o Tihra É o Tihra ou não? É Pastel deflando Poxa É o Tihra Oê viado, eu não gosto de Utiha não Eu não gosto de Utiha não Vou até mutar ele da live aqui Vou até mutar Eu não gosto de Utiha o que? Tu é fã Tu é fã De chas Fala a boca, porra Ei doido, o que é isso O preto na tua cabeça? Bugado O jogo bugado Ah não véi É o Chifre É, olha aí Já parou Já saiu É o Chifre aí é doido? É o meu Chifre Ei, dez minutos, dez minutos Bora ver, mano eu tô ansioso Chega que eu tô tremendo Chega que eu tô tremendo Chega que eu tô tremendo Que tal Oxi, já desbloqueou quase todos os personagens sapos 37 já, tá bom demais Oxi, nem vi Tá bom demais Tá bom demais Pior que eu tenho que fazer uma gelada de gente ferro Tá desbloqueou Ei, deixa esse crédito aí Sai aí os dois, vai Olha o chato Ditinho Sai Vai deitar lá no quarto vai Pra tu dormir Perito Vai deitar no quarto Isso aí sabe o que é? Falta de pera É É muito que você Você acha, né? Hum É o que? Não, não vem Não peço a porra aí desse vídeo Ei, velho, você tá doido É muito doido Eu quero calcular ali de logo Eu quero pegar Guarante de sede Ô, Mali Maldasalve, salve sasso Maldasalve, é um foda sasso Tá precisando é Não é de nada Não é de nada Fica lá fazer uma lixão, mano Caralho, Miguel, velho Não, 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 não Vou ficar aqui, cara Não, vou não, vou ficar ali Opa, Miguel, campinho, Miguel Opa, Miguel Opa, Miguel Opa Amado Opa 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 Fazer Opa Opa Pra Esser É E o Itachi, o Itachi. Deleza o Itachi. Só faltou o Itachi. Só faltou... Só faltou o Itachi agora. Chega o Itachi. O Naruto e a Sakura. A família toda. É? Pô, manda um salve, salve e salve. Ah, Sakura, manda um salve aí. Mandei. Só faltou sete minutos. Uhum. Vamos ver se o Badal tá um... O Fruit tá um, o Fruit tá um. Chasquinho. Tá fácil namorar. Namora do Naruto. Eita! É o Pedro Revelações? Eita! Ei, o Itachi tá ficando vergonhoso, já. Deixou o Itachi tímido. Uhum. Uhum. Ô Sato, não precisa ficar tímido não. Uhum. Uhum. A gente te ama, Sato. Ah, mano, é o que ele vai ter. Ah, mano. Meu Deus do céu. Ai, é foda, hein? É. Vou atar esse saco. Uhum. Eu sou esquizofrênico. 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 Ô, mano. Esse saco é Gui? Não, sério. Eu pergunto que não vai calar. Será que ele é Gui? Ele se enamorou com um garoto. Eu não tava. Ele é Gui sério. Uhum. Pô, ele foi, tem um cara do meu lado à conta dele. Tá sério, pô. O nome dele é Mar. Olha lá, ele falou que é gay. E nada. Ele também falou que nada. Ele falou que é gay e nada. De nada. Tudo bem, Chá. Ele aceita, mano. Ele aceita. Ele aceita, mano. Ele aceita, Chácio. Ele pode ser gay, pode ser esquizofrênico. Pode ser nadador, pode ser natalino, pode ser corredor, pode ser o maquete de larga, é isso aí? É isso aí? É isso aí mesmo? Pode ser massagista, pode ser mexerista, pode ser até metista, pode ser até jogador Jogador do Free Fire, corre É, corre Jogador do Free Fire Free Fire Eu não gosto de Free Fire, não é isso? Boa tonela aqui Vai lá Põe a namorada que traiu ele Ele é gay Ele é gay Ele é gay O sasque Mas tu tá falando de você, tu é o sasque Não, peraí O jogador de sasque O jogador de sasque O jogador de sasque Ele é gay Ele é quase Ele é gay Ele é que se faz Ele é bem Ele é bem Ele é bem O jogador de sasque Ele é bem Ele é muito Cara, eu vou dormir. Boa noite, até amanhã. Essa rimou. Boa noite, mano. Dorme lá com o Naruto lá. Dorme lá com ele lá. Dorme lá, pô. Sonha com o Naruto. Bem, brigada no estrago. Depois, depois. Depois que eu venho com o Naiz. Beleza? Amei a live, tchau. Oxe, tu contou dinheiro, pão. Não, pô, dinheiro, cara. O dinheiro mesmo. Amigo, fica aqui com você, não sabe nem o que eu tô fazendo aqui, velho. Tô deburrando aqui sua área, que você não tá deburrando sua live. Seu bochecho. Não sei. Doido. Tô uma pessoa certa. Poder dimensionar ali e estrange. É, vim na loja. Não, não é mais. Calma, doido. Pera aí, eu vou ver na live do cara. O... O bicho que era pra tá digitando, pô. O bicho. Calma, calma. O mano, tá ficando a tensão. O mano, tá ficando a tensão. O mano, tá ligado, pô. O bicho. Oxe, o bicho que tá ouvindo esse forte fácil. O bicho que tá ouvindo esse forte fácil. O bicho que tá ouvindo, pô. Tô, um vídeo. O Ed? Não anda não? É na loja É bom? É, é de boa É na letra X? É esse aqui? Eu vou no segundo mapa É esse aqui? Vamos ver É no Y Eu não posso rodar não, velho Vou no segundo mapa Ah, o Y é melhor, né? O quê? É melhor ficar com as do Y, né? É, bem melhor, pô Então eu vou fazer história Vai fazendo aí, pô Vai fazendo normal Eu gosto de fazer história Eu gosto de fazer história Eita, já tô no cupido Caralho, é um monte de Porra Tá feio É um café aqui, beleza Bora É um café E aí Olha aí Olha aí É um café É um café Tá feio É, bem grave É, bem rápido É um café Música 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 Eu vou te matar de amanhã ou de madrugada. Não, se o Frutti mandar alguma coisa eu acredito, se não mandar eu acredito. Eu só acredito na palavra do Sinti agora. Não, ok. Nenhum moderador do jogo falou nada. Mano do céu. F mesmo não bota de jogo nenhum, pô. O Frutti falou alguma coisa? Hã? O Frutti falou alguma coisa? Não, eu não sei, eu não sei não. O Frutti e o Madalto são o dono dele. O resto não tem nada a ver não. Se eles falarem alguma coisa, eles vão pra mim o Frutti. Eu não sei, eu não sei. Só pra ele ir pro Frutti. Bom, não agora. Você vai ter a primeira despedida e foi pra mim. Dormir? Dormir? Dormir não? Hã? Eu não dormi não? Não. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Como você? É o que mano? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu não entendi o fone da vida que tu falou ai, cara. Eu não sei. Fica pra terminar. Vou lá e ter que ir pro filho, viu? Uuuuh. Vai deixar o banco na vinha? Qual a opção? Não tenho dinheiro tão. Mas vai ser mais de cara dele. Tu não Harda de para não estar a台 ou ninguém. Vaiне Carvalho também. Tá feito, né? Não vai ser rico. Tô dando um cavalo, assim. Que cara. Para primeiro cavalo. Eita, hein. Eita, hein. Puxa o cavalo, rapaz. Eu zapo? Tiomaker. Esse Goku é ruim, mano Olha o dano dele O meu dá mais dano do que ele? Olha ele Ah, mas o meu vai dar mais dano do que ele? O que ele foi? O que ele foi? Vamos ver Não dá não, ele é papo O que ele foi? 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 Eu vou sair e entrar E eu dei trauma Vamos lá. 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 , Vamos lá. 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 Eu acho Dove tarde? Que cheio de a gente? Que chorinho? Mara, que chorinho? Eu acho que o que está dando a gente? Mara, sim, mara, sim, mara, sim Penta, penta, penta Eita porra Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo É fácil, é fácil para a hora de ver É fácil para mim Ah, você vai gostar Vou cá Olha o bicho vindo É fácil para mim Mas você pode pular Se quiser Se quiser Se quiser Se quiser Então não vale-se a paixão Opa, salve cara, de boa, salve de boa Opa, salve cara, de boa, salve de boa Opa, chimpanzé do game de freio, joga Free Fire Eita, doidão, a mãe de quem? A mãe de quem? Qual o cara pediu pra tu falar sobre o game de freio? Eu, eu jogo o game de freio, eu jogo tudo, velho, eu jogo tudo ai no Roblox Jogo tudo, pai, pode chegar em colar e jogar com nós Que porra de jambar, o chapato fala sobre o game de freio Eu o que? O chapato fala sobre o game de freio, não é sobre o game de freio É, a minha telefona nunca ouve, é de mim mesmo Não, é pra falar muito bom É bom, é, eu vou falar que eu moro pro cara que me mata aqui Ha 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 Ai ai Se liga Gustavo Ah, meu Deus Eu, tô, eu falo sobre o game de freio É bom Ah Eu ac Ginger Eu acabei de dar pra eu uma vida porque é um bolido que está evoluindo o que é? você acha que as pessoas estão rodadas? eu diria que eles são evoluções você acha que as pessoas estão rodadas? é evoluções caralho tem o evolucionismo e o criacionismo então ainda vai estudar sobre isso ainda vai estudar que você estudar mas tu falou o que é do sonanismo? hã? é sonanismo hã? é criacionismo aaa eu não sei o que é isso não e evolucionismo o criacionismo já sei já sei Tavinho já sei o que é evolucionismo o que é? evolucionismo é do macaco a teoria dos macacos não 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 é evolucionismo é a evolucionismo é a evolucionismo para o macaco é a evolucionismo para o macaco eu vou deixar o link do cara 2 para vocês aí pera aí e te amo e te amo e te amo O que é o meu link é raro Graça, criança linda O meu link do Discord, é sem querer Vai, manda, pô Oxi, não tá em nome do link do Discord não, pô Manda no link do Discord É o que você vai gostar Manda no link do Discord, é raro Agora, caralho, pô Espera aí, deixa eu ver se vai O que é isso? 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 É, não me faz O que é isso? 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 Pode dar dica aí, eu aceito também Eu aceito personagens também O que é isso? Eu aceito personagens também Eu aceito personagens também Eu aceito personagens também O que é isso? 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 Eu aceito personagens Eu aceito personagens Ele é O que é isso? Eu aceito personagens Eu aceito personagens Não, tu vai ganhar orb, pra botar mais dano no teu personagem No, 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 no... Kikuris? Kikuris Qualquer um que tu quiser Vou botar no Kikuris, é o melhor que eu tenho Tu vai botar no Kikuris É Só você vai botar no Kikuris Eu tomei Fio É né? É Se quiser dar Robux também Ô, o Gage aqui, o Gage aqui O que? O que daí aqui? Esses bichos que tá saindo? É. Sei lá, galera, uns carretas aí miseráveis. Uns carretas matadeiras. Ali na MEC, pô. É o que? É o robôzinho da MEC do ar. Aqui na MEC do jogo, aqui não é na MEC não. Aqui é jogo. Booma 4 barra 5. O que é isso, 4 barra 5? O que? O que? Não sei como assim, ah. Booma 4 barra 5. Que é tipo, Booma 4 e 5 estrelas. Ah, tá. 5 estrelas. 5, sabe? Não, pô. Não dá reato. Se você quiser me dar, se você quiser me dar uma Booma, eu aceito, mas não pode dar, né? Vamos lá. Ó. Hoje, pô. Hoje não tem muita pena, não. Hoje eu só vou parar o tempo. Eu tenho que pegar um personagem que faz mal dinheiro, velho. Na moral mesmo. Tô. Tô, pedi, tchau. Não. Ninguém é um problema, velho. Tô, tipo. Tem Were те filas, né? Tipo, tipo, tipo... Tipo, tipo... Tipo que tem achas as uma coisa. Tipo... Tipo... Tipo! Tipo... Tipo, tipo... Tipo, tipo... O que você faz? O que você faz? O que você faz? Eu vou passar o que você deve abrir. E aí, vamos lá. Eu vou passar o que eu não meio. Eu vou dar o filho da... O que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou fazer o que você está fazendo. Eu vou fazer o que você está fazendo. Vou fazer o que você está fazendo. Porque você está fazendo? O que você está fazendo? Yes! Eu ainda não vou fazer nada. Vê, vamos lá. Mãeары, vamos lá. Perdei mo foi? Perdei mo? Oh piado foi mal piado Não foi nada Eu tava pegando minha pizza Não foi nada Eu tava pegando minha pizza Não foi nada É sério É sério Foi porra nenhuma Tempo perdido Manu Manu A secundária Tu vai me dar conta Tu vai me dar conta Manda pra mim Você vai me dar conta Tu vai me dar conta Ajudar Nao Tô Não vai me dar conta Tá rindo? Sim. Sabe o seu time secundário? Tipo, tem um time fixo para o time e tem um time fixo para a história. É? E você perdeu a parte de perder o tempo. E pela dúvida, você perdeu a parte de perder o tempo. E você vai me conforme? Que merda. Eeeh, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora, Infinity. Vambora, Infinity, vambora. Vambora. E aí, a primeira vez Infinity, você? Cara, entra de novo. Eu não sei, né, Infinity. Vambora. Eu deu giro para rápido agora. Vambora. Eu já dei o giro para rápido agora. Vambora. 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 Tá vindo? Vambora. Oi. Aperta o emote. Aperta o emote. Aperta o emote. Aperta o emote. Não tem emote não. Emote. Aperta o emote de azul e vermelho. Ali tem duas de montaria Uma de boda Tu arrasta Aquele negócio é uma de montagem Não tem nada Agora aperta ele Vou apertar L Bora, bora Ah não, pera, pera Bora Deixa eu ajeitar o time Tô começando Boguei Ah, mano, não tem como eu cair, mano Vai tomar no cu, mano Espera, fica aí Não tem um botão de sair não, espera aí, bora Espera aí, mostra aí Eu só tenho um pico, mano Um pico, o melhor do meu time é um pico, mano Um pico Não vou invocar não, pô Vou invocar agora não O cara entrou Não, pô, era pra tu apertar invocar Aonde, porra É pra tu sair daí Não, pico Já volto Entendi Buraldo O cara é que pintou ou ele deu um pouco? Eles estão me levando um amigo, só bora ouvir Eita porra Eita porra Eita porra Bora, 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 bora. Espera aí, bora. E o cara, velho? Não, o cara não entrou aí não, bora. Bora. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Também tem que entrar sentado. Bora, Rip. Rip é morto lá, ele. O cara é um morto lá. É mais? Como é esse pedaço aqui, ó? Bora, Rip. Rip é morto lá, ele. Então, a gente tá falando, bora morrer. É, bora morrer. É, pô. Super Rip não é morto? É, pô. Bora morrer lá, ele. Então, a gente tá falando, bora morrer. Lá ele. Lá ele mesmo, pô. Lá ele três vezes. Lá ele três vezes também. Bora, cadê o cara, velho? Bora, caba. Bora, caba. Nós todos cabestimos todos. Vamos ver se tá, não. O cara deve tá carregando, velho. Ele joga no celular, eu acho. Legal. Bora, pô. Bora, bora amiguinho um. Foi lá buscar o cara, velho. Ele lavou. Mobile? Eu acho que ele é mobile. Eu acho, mas ele é level alto, velho. Ele é forte, pô. Eita, porra. Eita, caralho. Vai ter aí, tu. Vai ter aí, tu. Agora não sai, não? Uhum. Vou abrir, eu tenho um boleiro rápido. Eita, canta, 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 canta. Eita, canta. Amanhã eu e o Beto vamos pegar as galinhas. Não, velho, vai ter coisa que pegar as galinhas. Amor eu não vou não. Vai de cima É 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 É de cima 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 Não vale a pena rodar no X não, velho. Depende da cidade que vem. Será atualizar hoje de madrugada? Eu vou para o celular. Eu vou para o celular. Será que dá para o barulho, sei lá? É, eu vou para o celular. Eu vou para o celular agora. Eu vou para o celular. Eu quero o diabo. Não, eu vou para o celular agora. Não, eu vou para o celular. Eu vou para o celular. Não, eu vou para o celular agora. Eu vou para o celular agora. Eu vou para o celular agora. O que? Eu quero pegar 5 caras de filhos, demora um dia velho. 5 caras, meu Deus. Não, mas amanhã tu já vai bater mais forte, então tá no bolso. Amanhã tu pega level 40. Eu quero pegar hoje, o negócio da amanhã é outro dia. Será me dá palpa 2 level aqui? Eu já tô quase 39, faltou um pouquinho. Tomara que o P2 level. Tomara. Fala lá, o cara mandou um oi lá no chat. Ok. Agora é o que? Oi Breck. Breck Derby. Breck Derby é foda. Ele fala, tranquilo mano, como é que tá? Quando foi seu dia? Que dia é hoje? Ou... Ele mandou, ele falou hoje, o mundo perguntou... Porra, seja educado. Quando pegar 5 mil caras de diamante, faz modo história. Para liberar... Modo história. Não sei. Modo história do meu história, você consegue entender? Aonde eu fiz? Eu fiz. Eu fiz. Vai quase baixo. Vai quase baixo. Vai quase baixo. Me deu fraco não, hein? Não. Ah lá porra, tu não tava conseguindo nem... 1 milhão de dólares. Agora ele já tá com 10 milhões. Hum? Aí, pô. É por causa do pígono, pô. Não te peguei, né? Meu Deus. É você não. É F. Quem dê meuself? Tem uma defraída. Não 님? O queim Mô? Ela era FB. Pígono salvando vidas. Tem ideia aí? Mandou a Trisão salvando vidas. Pígono é bom, viu? Pígono. Ele tá iniciando, né? Eu vou avaliar ele Se que estrela fica bom pra você... Eu tô ligado, ele aumenta, ele aumenta muito o dano, você tá doido? Sim, então é muito... Não aumenta o dano assim? Tá aumentando? Vou fazer, né? Ele é bem Falta vir na loja de novo pra me pegar ele de novo, tem que pegar outro É 10 mil ou 10 milhões? É 10 mil ou milhões? Milhões... Mil milhões? É milhões... Mil... Milhões... Ó... Mi... Mil é.. Mi é milhões É... Bi é bilhões Milhões 10 MIRRON 10 MIRRON 10 MIRRON MIRRON 10 MIRRON 40 MIRRON Não me engano Eu dei 10 MIRRON de dano 11 90 MIRRON 20 MIRRON an Cloud уса 10 MIRRON 10 MIRRON 11 MIRRON 11 MIRRON Aí já, vou no balão, gente. Aí, tá vindo, tá vindo. Ok, nem pouco vai responder, ó. Aí, dá em mim, ó. 10 milhões. Então, você já garantiu maior que 10 caras de gemas. Porque eu comi 10 milhões na época. Aonde ganhou muita gemana, eu acho. Já tava com um passeio de dano alto. É, é por causa de que nem o pego, né? Nunca vou esquecer disso. Eu acho que o dano dele já falava. Começou hoje o sete dia, pô. O aparelho já formou tanto e o outro já faz. Eu não sou. Eu não sou. Mano, bora ver, bora ver. Caralho, mano. Eu amei um cara, cara. O que? Eita, meu bônus X vem se passando a te dar dinheiro Hã? Meu bônus X vem um 4 estrelas que dá dinheiro Ele faz meu dinheiro? É igual, no X É, 4 estrelas Eu vou tentar rolar ele Tentar pegar ele que é bom pra mim É o Salesman Ele é o foco É só o cabogu, né? Pelo jeito ele vai Eu acredito, é o postulado que tá rolando Eu vou tentar rolar ele Eu vou tentar rolar ele aqui Ou até mais, até mais, meio que 15k Eu vou falar, eu vou falar as tropas que dá dinheiro Fala aí qual é as tropas que dá dinheiro Salisman, Bulma, Jeff, Seal Ah, não, 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 nem, 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 nem É a entregada lá E o canal, ah, o canal tava na loja Já vou desligar já Acabou desligar já Espero acabar, Bulma Espero acabar, Bulma Ou então deixa o cara, deixa o vende e os personagens dele E aí E aí E aí Eita velho, quando acabar aqui tu vai lá e computar o celular, vou ligar o portão. Já acabou. Já. É. GG, ganho. Não, espero acabar. Manda o cara deixar passar os personagens ainda. Deixa ele bater aqui pra acabar logo. Nem vou acabar assim. Acabando estranho mano. Não, não, não. Não, não. É, ah, eu nem bem perfeito. O que é isso? 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 O que é isso?